Eu sempre falo para as pessoas que o que determina se nós vamos ter paz ou não é a capacidade de fazer aquilo que está no seu coração para que a consciência te empreste um sono tranquilo. É necessário perdoar as pessoas, pois nós também queremos ser perdoado. Mas com certeza é importante fixar aquilo que vai na tua alma, no teu coração, na tua mente e focar em você. Eu vejo muitas pessoas querendo combater pessoas. Pare e pense. Tudo aquilo que você vai gastar a sua energia, talvez não construa, se você focar de maneira errada. Se você quiser plantar, é necessário focar em você. Nós somos uma instância pensante. Nós temos uma possibilidade imensa de sentir alegria. E alegria faz com que nós tenhamos mais potência de agir. E agindo melhor, as coisas acontecem. Não combata pessoas. Perdoe pessoas. Foque naquilo que vai no teu coração, na tua alma. E Deus vai emprestar os teus filhos e filhas para que você possa desfrutar da realização do sonho que está no seu coração. Acredite, quando você foca naquilo que você deseja, as condições, elas surgem. Se você parar para pensar, desde que você estava lá nas séries iniciais, na escola, até hoje, quantas vitórias você teve. E foi sempre focando no melhor que você pode ser naquele instante, estudando, se capacitando. Por isso, acredite, vale tudo certo. Desde que for você, foque em você. Perdoe pessoas e foque na tua capacidade de agir.